Olá, pessoal! Aqui é o professor Bruno Oliveira de volta ao nosso Minuto Tribunal Regional Eleitoral. Hoje nós abordaremos especificamente sobre a representação proporcional. Haja vista que nós temos no nosso sistema eleitoral duas espécies, que é o majoritário e proporcional, hoje nós abordaremos especificamente a representação proporcional. Quais os cargos que são envolvidos, como é feita o cálculo do número de vagas e quem vai preencher essas vagas nesse sistema proporcional. Antes disso, precisamos entender quais são os cargos destinados ao sistema proporcional. Bom, o sistema majoritário, nós sabemos que além do cargo de senador, também será para os chefes dos poderes executivos, tanto de âmbito municipal, estadual e quando nós falamos na circunscrição país. Então, chefes dos poderes executivos e senador para o sistema proporcional. Perdão, majoritário. Já para o sistema proporcional, nós temos os cargos de deputados federais, estaduais e distritais e no âmbito municipal teremos os vereadores. Então, para o sistema proporcional, os deputados, as espécies de deputados, inclusive os vereadores no âmbito municipal. Eu trouxe um conceito em relação ao sistema proporcional muito interessante. Veja só. O sistema proporcional de eleição foi instituído por considerar-se que a representatividade da população deve se dar de acordo com a ideologia que determinados partidos ou coligações representem. Então, vejamos. Um candidato, perdão, um eleitor pode não concordar com determinado candidato. Em contrapartida, ele concorda com a ideologia, com as ideias de determinado partido político. Então, no sistema proporcional, ele tem a opção de votar na legenda do partido e não exclusivamente em determinado candidato. Então, o sistema proporcional representa a oportunidade que se dá ao eleitor de votar somente na ideologia do partido político pelo qual ele se familiariza. Ou, caso contrário, pode votar também em determinado candidato que está afiliado a um partido e está concorrendo por esse partido político. Dessa forma, ao votar, o eleitor estará escolhendo ser representado por determinado partido e, preferencialmente, pelo candidato por ele escolhido. Contudo, caso mesmo o voto não seja eleito, o voto será somado aos demais votos da legenda, compondo a votação do partido ou coligação. Muito bem. Então, nós precisamos entender, nós já vimos, quais são os cargos destinados ao sistema proporcional e vimos um conceito, como que se dá essa votação. Além disso, a gente precisa entender que no cálculo, quando nós vamos trabalhar com o sistema proporcional, existem dois conceitos muito importantes, que é o conceito de quociente eleitoral e de quociente partidário. Suponhamos que o município X tenha tantas cadeiras para o cargo de vereador. Dez cadeiras. Quantos votos são necessários para que o partido político possa preencher cada uma dessas vagas? Quantos votos são necessários para que um partido político consiga inserir um candidato eleito dentro dessa composição, dessa vaga? Para isso, nós precisamos entender dois conceitos, o quociente eleitoral e o quociente partidário. Muito bem. O quociente eleitoral, o que ele significa? Você soma o número de votos válidos, e quando eu digo votos válidos, eu vou excluir os votos em branco e os votos nulos, que na prática tem o mesmo significado, na prática, na teoria tem particularidades. Enquanto o voto branco, temos o voto branco e o voto nulo. O voto branco você não reconhece nenhum dos candidatos, não se familiariza com nenhum dos candidatos. Você pode votar em branco, você não está de acordo com nenhum dos candidatos. O voto nulo, você digita um número que não existe dentro das numerações existentes nas eleições e confirma. Esse voto é nulo porque não existe nenhum candidato com aquela numeração. Agora, cá para nós, o mesmo significado na prática. Todos serão excluídos. Então, para com a mentalidade que se 50% dos votos nulos, mais 50% da eleição será anulada. Gente, voto branco e voto nulo está excluso dessa contagem. Então, o que é consciente eleitoral? Somo os votos válidos, excluindo os brancos e nulos, e vou dividir pelo número de cadeiras em disputa. Então, nós falamos do cenário de 10 cadeiras de vereador. Se eu tenho 100 mil votos válidos por 10 cadeiras, há de ser disputada. Para que cada partido, para preencher uma vaga dentre essas 10, são necessários quantos votos? 100 mil dividido por 10, 10 mil votos. Então, para preencher uma vaga, o candidato tem que ter, no mínimo, 10 mil votos. Muito bem, nesse cálculo de quociente eleitoral, caso essa divisão for igual ou superior a 1,5, você arredonda para cima. Se for inferior, você reduz. Então, você reduz. Se for, por exemplo, 0,4, você vai reduzir esse valor. Então, no quociente eleitoral, é a soma dos votos válidos, dividido pelo número de cadeiras em disputa. Feito isso, nós temos o exemplo aqui do município de Brunolândia, cargo a ser disputado vereador, número de vagas, 8 vagas. O partido A teve 1.200 votos, o B, 1.100, o C, 600 e o D, 500. O total de votos válidos, desprezados, brancos e nulos, foram 3.400. Como que eu faço para descobrir o quociente eleitoral? Portanto, número de votos válidos, que foram 3.400, dividido pelo número de vagas, que são 8. Essa divisão, que especificamente vai dar 425, é o nosso quociente eleitoral. Feito isso, nós temos descoberto o quociente eleitoral, eu verificarei agora, portanto, quantas vagas que esse partido político terá direito. Como que eu faço esse cálculo? Bom, para determinar esse quociente partidário, que é o número de vagas que o partido político terá direito, basta eu pegar o número de votos válidos dados para o partido e divido pelo quociente eleitoral, que já encontramos. Olha só essa tabela. Nós estamos no município de Brunolândia, são disputadas 8 vagas, 8 cadeiras para vereador. No partido A, ele teve 1.200 votos, só relembrando, o B, 1.100, o C, 600 e o D, 500 votos válidos. Descoberto o quociente eleitoral, como que nós fizemos a descoberta do quociente eleitoral? Somamos os votos válidos de todos os partidos e dividimos pelo número de cadeiras, deu 425. Agora, eu vou descobrir o quociente partidário. Para o partido A, eu pego 1.200 votos do partido e divido por 425, que é o quociente eleitoral, duas vagas. Inicialmente, portanto, o partido A terá direito a duas vagas nessas eleições. O partido B, por sua vez, faz o mesmo processo, 1.100, agora que é o número de votos que ele teve, divido por 2, perdão, por 425, também totaliza duas vagas. Quanto ao partido C, o número de votos válidos, 600, divido por 425, dá um total de uma vaga. O partido D, por sua vez, teve 500 votos válidos. Dividi pelo quociente eleitoral, totalizando aí nessa divisão uma vaga. Bom, quantas vagas que eram destinadas? 8. Vamos ver quantas foram preenchidas? 2, 2, mais 2, 4, 5, 6. Mas, professor, e agora? Nós temos ainda duas vagas. Sobraram duas vagas. Como é feita essa divisão? Nós agora efetuaremos o cálculo das sobras. Como é feito esse cálculo da sobra? Se são duas vagas que sobraram, nós faremos dois cálculos. Primeiro, nós vamos destinar a primeira vaga. Esse cálculo é feito da seguinte maneira. Primeiro, pego o número de votos que o partido teve, no caso A foram 1.200, e agora vou dividir pela soma do número de vagas que ele tem inicialmente, que foi quantas? 2, mais 1. Por quê? Agora nós não estamos distribuindo a primeira vaga? Então, vamos lá. 2 mais 1. Então, eu pego 1.200, divido pelo número de vagas que tem direito, mais 1. 1.200 dividido por 3 vai dar um valor que é 400. Depois, eu faço a mesma coisa para os outros. 1.100, número de votos pelo partido B, dividido por 2, que é o número de vagas que ele teve inicialmente, mais 1. Então, 1.100 dividido por 3. Perceba que vai dar um valor inferior ao de cima. Posteriormente, faço a mesma coisa com o C e a mesma coisa com o D. Então, para distribuir a primeira sobra, eu pego o número de votos do partido, divido pelo número de vagas que foram destinadas a ele inicialmente e somo mais 1 nessa divisão. O maior número, nós chamamos de maior média entre esses 4 partidos, o maior resultado será destinada a essa primeira sobra. Então, aqui eu já sei que o partido que teve a maior média nessa divisão foi o partido A. O que eu faço agora? Uma nova coluna para as vagas. Ele tinha 2. 2 vagas. Agora, ele ganhou mais 1. Então, 2 mais 1. Agora, ele terá 3. Enquanto o partido B, C e D permanecem o mesmo, porque essa primeira sobra foi destinada a um A. Os outros não recebem. Bom, então, somando 3 mais 2, 5, 6 e 7. Falta ainda uma vaga. Nós agora distribuiremos a segunda vaga desta sobra. Faço o mesmo processo. Partido A, 1.200. Divido por quantas vagas o partido A tem agora? 3 e somo mais 1. 1.200 dividido por 4. Faço a mesma coisa com o B, a mesma coisa com o C e a mesma coisa com o D. Nessas contas que nós fizemos nesse cenário, o partido que teve a maior média foi o partido B. Então, o partido B também receberá mais 1 vaga. Então, sendo que agora o partido A tem 3, porque ele recebeu a primeira vaga, o partido B também tem 3, porque ele foi destinado à segunda vaga, na segunda sobra, o partido C e o D permanecem com 1 vaga. 3 mais 3, 6, mais 1, 7, mais 1, 8. Todas as vagas foram preenchidas. Gente, veja se não é uma questão gostosa para fazer as questões discursivas do TRE de Minas. Pode ser questão objetiva também. É uma questão mais demorada, porque exige uma série de contas a serem feitas, mas prestem atenção que o conceito não é difícil, não é complexo. Então, sugiro que vocês façam simulações nesses casos e treinem mais. Qualquer dúvida, todo mundo já sabe meu e-mail, que está aí embaixo. Guarde o e-mail e curta a página para a gente poder discutir mais assuntos. Um grande beijo, um grande abraço, bons estudos para vocês e até breve. Tchau, tchau.